Olá, você aí que comprou um chip aí da operadora, né, de celular nova aí dos correios e não tem internet aí no seu celular, né, vou dar uma dica aí pra vocês, tá bom, como configurar, tá vendo, ó, o meu não funcionava, ó, agora o meu 3G tá dando aqui, ó, um mega de download e praticamente um mega de upload aqui e tal, e vai aparecer o sinalzinho aqui, ó, que tá sem serviço, que é meio ruim aqui da... da operadora aqui, que é a TIM, né, a base das torres é que são a TIM, mas enfim, o que que a gente tem que configurar aqui pro celular começar a operar aqui com o serviço de dados, tá bom, gente? Eu apanhei também, não vou falar pra vocês que não apanhei, que eu apanhei, tá, e o pessoal tá se confundindo aí em VPN com APN, tá bom, ó, a gente vai dar uma dica aí como fazer isso aí, tá bom, ó, eu crio aqui um linkzinho aqui que a gente vai ter que gravar, ó, criar uma nova APN, e se o celular for Android, outro sistema operacional, tá, iOS aí, ó, você tem que criar uma nova APN e o nome aqui, ó, correio celular, ou até pode pôr outro nome aqui, mas o ideal é ser correio isso aqui, ou correio espaço celular, aí APN você vai colocar aqui que é importante, APN, ó, internet.br, tá, não é ponto com ponto BR, é ponto BR, tá bom, gente, ó, bem claro aí, né, ó, internet.br, tá bom, ó, internet.br, tá bom, a nova APN aqui, vamos ver como a gente faz isso aqui no sistema aqui da Android, tá, no celular da Samsung aqui, o meu eu já gravei, né, mas a gente vai ver aqui do início aqui, ó, como é que faz, ó, você vai vir aqui no sistema, tem os celulares igual esse que eu tô gravando aqui, já, você consegue chegar por aqui no menu, né, mas isso aqui é mais antiguinho, o Android, você vai vir aqui nas ferramentas, e vai caçar aqui configurações, tá bom, ó, deixa eu já passei aqui, eu passo umas 10 vezes, ó, configurações, tá bom, ó, isso é comum pra todos os celulares, serviço Android aí, e o iOS também, aí você vai vir aqui, ó, conexões sem fio de mais redes, tá bom, ó, vem aqui, aí você vai vir aqui, ó, onde você configura lá as operadoras, tá vendo, ó, redes móveis, você vai clicar aqui, e vai clicar aqui, ó, aqui, a sua operadora, ele já acha automático, né, mas no caso, a gente vai vir aqui, ó, pontos de acesso, você vai vir aqui, ó, tá vendo que eu já criei um ponto de acesso, acesso, mas vamos supor que você quisesse criar um novo aqui, ó, você vem aqui, ó, no menu, né, ó, novo APN, nesse novo APN aqui, você vai vir aqui a digitar, ó, nesse local aqui, ó, você vai digitar aqui, ó, correios, tá, e no APN, você vai digitar lá, internet.br, e com isso já vai tá funcionando já o seu sistema aqui, vamos fazer isso aqui pra gente criar um novo APN, que vai configurar também, tá, ó, vou digitar aqui, ó, Correios, tá vendo, ó, Correios, né, aí vai dar um OK, aí a gente vai vir aqui a APN, tá vendo, ó, APN não definido, deixa eu clicar aqui, ó, peraí, voltar aqui, cancelar, aqui a APN, ó, aí eu vou criar um APN aqui, você vai digitar internet.br, tá vendo, ó, internet.br, vai dar um OK, ó, assim que você der um OK, já foi criado, né, a gente vai dar um ESC aqui, ó, tá vendo, ó, o ponto aqui, ó, esse novo que a gente carregou, ó, internet, Correios, Celulares, né, ó, internet.br e verdinho, verdinho quer dizer que já tem sinal de internet funcionando, ó, já está apto pra acessar a internet aí, tá bom, gente, navegar no 3G ou 4G, se você tiver aí, tá bom, e é isso aí, gente, espero ter ajudado aí, eu apanhei também nisso daí, viu, até de conseguir fazer funcionar aí, tá bom, um abraço aí, muito obrigado aí, ó, deixa o seu comentário aí embaixo aí, compartilhe com seus amigos, que isso é muito fundamental aí, tá bom, é uma ótima operadora, gostei do atendimento, principalmente do pessoal dos Correios, só você ligar lá, tá bom, e inscreva-se no nosso canal aqui, deixe seu like aí, muito obrigado, um abraço aí, e até a próxima, hein, tá bom, valeu, gente, ó, muito obrigado, hein, até a próxima aí, valeu, hein, você só que internet, valeu, tchau, tchau, até a próxima aí.